M.K. não para, para Olha, a novidade de hoje é o Som da Minha Vida, live do Som da Minha Vida, no canal da M.K., e foi gravado durante a Conferência de Mulheres, que aconteceu no Rio Centro no ano passado. M.K. O interessante é que essa música está pronta desde qual CD? Desde o Cura-me, né? Desde o Cura-me. Que isso? É. Tem o tempo, né? É, tem o tempo. Não era o tempo. Agora foi feita essa música. É, na época que a gente estava compondo o Cura-me. Bacana demais mesmo. Até emoção. Não é? Passa o tempo, aí chegou a hora dela. M.K. Oi. M.K. M.K. Não para. M.K. 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 vida Jesus Cristo eu sou a tua imagem sou a tua semelhança todo o que consome meu ser sou da minha vida Jesus Cristo eu sou a tua imagem sou a tua semelhança Bom pessoal, esse foi meu dia aqui na MK nós lançamos a live do CD Som da Minha Vida que traz título ao CD mais novo que eu estou lançando aqui pela MK e você confere no nosso canal do Youtube também e cantei canções de long times ago canções de 22 anos atrás a Emerson tocando, lembrando, as pessoas pedindo foi realmente um dia muito agradável e a Ivelisse veio, está aqui comigo isso é uma honra para mim porque a MK não para a MK não para não para não Cristo eu sou a tua imagem sou a tua semelhança Cristo eu sou a tua imagem sou a tua semelhança MK não para, não para não corre lá se inscreve no canal do Youtube da MK e assista a minha live o som da minha vida minha vida Tua imagem eu sou a tua semelhança Tua imagem eu sou a tua semelhança 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 você schifto ver sábio não para não